Olá, meu nome é Elton Eustáquio Casagrande, eu trabalho no Departamento de Economia da Unesp de Araraquara, na área de Economia, e também no Programa de Pós-Graduação em Administração da FECAV de Aluticabal, ambas Unespas. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco do efeito dessa crise pela pandemia sobre os passivos, passivos de bancos, de empresas não financeiras, como do setor comercial, indústria, comércio, agricultura e também das famílias. De uma maneira geral, as atividades produtivas dependem de um lado de investimento e de outro lado dos financiamentos. E é exatamente o fluxo que permite a coexistência de investimentos em ativos produtivos e também de financiamentos, gente, empresas, instituições que colocam dinheiro em outras instituições para que exista o fluxo de financiamento e, portanto, a geração de produtos e serviços. O que acontece no momento, que todos nós já estamos cientes e mais esperando pelo final do que agora, fazendo um esforço de compreensão, é que o mercado de trabalho foi interrompido, ou seja, as pessoas não podem sair para trabalhar normalmente e também limitam o fluxo de gastos. Quando isso é interrompido, o dinheiro só chega às pessoas, na maioria dos casos, quando a pandemia avança e a quarentena também, só chegam às pessoas por transferências governamentais para a grande maioria da população. Então, as medidas tomadas por governo federal, e pelo Banco Central, que é a nossa autoridade monetária, foram até o momento suficientes para suportar a atividade econômica e dar um tempo a mais dentro do que possa se pensar a ser a quarentena. Então, até o final de abril, nós teremos esse cenário de um funcionamento mais lento, com as pessoas administrando seus passivos, ou seja, tudo aquilo que eu tenho para pagar e olhar para aquilo que eu tenho para receber. Pessoas e famílias, de maneira geral, empresas, farão uma gestão por prioridade, escolhendo o que pode ser pago em função da receita, mas para o melhor funcionamento da economia, quanto mais pagamentos existirem, mais chance da gente se perpetuar na quarentena. Então, é uma coisa engraçada e contraditória. O dinheiro que entra para a gente fica escasso, mas se a gente não gastar, o dinheiro vai ficar ainda mais escasso na próxima semana, no próximo mês e assim por diante. Então, é uma coisa que a gente tem que entender, que manter ciclos de gastos são muito importantes. Os maiores prejudicados, por incrível que pareça, além de serem as pessoas, obviamente, mas em termos de instituições, podem ser os bancos. Por quê? Porque lá estão o dinheiro, o nosso dinheiro, o nosso dinheiro depositado, e é sobre esse dinheiro que os bancos fazem empréstimos. Quando eles não recebem e as suas aplicações não rendem, eles têm um problema de passivo. É por isso que o Banco Central vai entrar realizando uma tarefa que chama-se emprestador de última instância, ou seja, financiar os próprios bancos para que o nosso dinheiro depositado fique seguro. Então, já passamos pela crise de 2008 e ficamos seguros e isso tem de acontecer novamente. A questão é ter muita resiliência para suportar esse momento e chegar bem lá, exatamente porque o mundo vai ser bastante diferente, é o que parece. Então, vamos lá e vamos ter um pensamento positivo. É isso. Muito obrigado pela oportunidade com a TV Unesp. Um abraço.